Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada e despedida Que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenida Milhões de buzinas, tocando sem cessar Ela vem toda de branco, meiga e muito tímida Com a chuva, olhando seu rosto, que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo do meio da chuva Agirar, maravilha Agirar, maravilha Agirar, maravilha Májila, Májila, Májila letra, letra, letra letra, letra Se inscreva no canal Maravilha, maravilha Que maravilha Que maravilha Se inscreva no canal